E aí galera, beleza aí pessoal? Eu tô aqui, certo? Com o Mimis da Gerlúcia aqui, certo? E aí é o seguinte, eu lancei esse desafio pra ela aqui. O que é que eu quero que ela faça aqui? E vocês também aí façam aí em casa aí, né? Aí vocês vejam o vídeo aí completo aí, tá aí no YouTube aí. No canal tem tudo 01, então vamos lá, né? Então olha só, qual o desafio aqui? Você tem que mover apenas dois palitos, certo? Ou esses canuzinhos aqui, esses canuzinhos de cola, né? Que eu formei essa pá. Isso é um formato de uma pá, tem 40 reais aí, é 40 reais, né? É. 40 reais, então ó, eu quero que o que é que você vai fazer? Você vai mover dois palitos. E você vai tirar o dinheiro da pá movendo apenas dois palitos. Você vai ganhar esses 40 reais, certo? Agora lembrando que o formato da pá tem que ficar o mesmo, certo? No caso eu tirar os 40 reais, se eu conseguir tirar... Os 40 reais é certo. É meu. É. Certo, eu vou tentar. No caso eu tenho que tirar os 40 reais, deixando o mesmo formato da pá, né? Isso. No caso não pode tirar esse formato aqui dessa pá. Não, o formato tem que ficar o mesmo. E se eu pegar os 40 reais e tirar assim, ó? Ficou o mesmo formato. Sim, mas você não moveu os palitos, você não mexeu, né? Ah, tem que mexer. No caso eu tenho que mexer os palitos. É, mover, né? Mover os palitos e ficar o mesmo formato da pá. É, isso. Esses canudinhos aí de colar, né? Certo. E se eu mover assim, né? Se é pra mover? Se eu mover esse palito e mover isso. Aí ficou o mesmo formato da pá. Eu posso tirar os 40 reais. Mas você não mexeu, né? Você só não tirou do local e colocou em outro. No caso eu tenho que tirar os palitos do lugar, né? Você falou mover... É, mover e tirar de um local e colocar em outro. Certo. Então deixa eu pegar aqui... E se eu pegar esse palito aqui... Colocar assim... Ou então colocar assim. Isso. E o outro? Calma aí. No caso, se eu colocar assim, mover e não fica o formato da pá. Ficou ao contrário, né? Não dá certo, não? Ah, não. Aí não ficou a pá. Aí ficou uma pá moderna, ó. Não, não tem ponto. O lado deu ao contrário. Não tem ponto. Deixa eu ver aqui. E se eu colocar isso aqui assim... Também não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não ficou no formato da pá. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui o normal. O outro formato da pá... Tava antes era assim, né? Era. Então deixa eu ver aqui. Não, aí você tem que tirar de um local e botar em outro, né? Mover é isso. Tirar do local. É, botar em outro. Isso. Então eu posso, deixa eu ver. Posso fazer assim. Uau! Consegui. Pronto, consegui. Eita! Fácil demais. Beleza? Então é isso aí, galera. Comenta aí o vídeo aí, certo? Compartilhe. Certo? Se gostou aí. Estamos juntos aí. Firme e forte, viu? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá.